Fala, Fiel, beleza? Estou aqui para fazer o pós-jogo de Corinthians 1, Santos também 1. O jogo acabou agora há pouco na Neuquímica Arena, pelo Campeonato Brasileiro, mas antes, se você for novo por aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative as notificações e bora falar desta partida em que o Corinthians dominou o Santos, no segundo tempo fez o gol e no final do jogo um pênalti, um pênalti bobo, um pênalti medíocre, ridículo e cedeu o empate ao Santos. Com isso, o Corinthians não consegue se distanciar da zona do rebaixamento e se complica mais um pouquinho, porque um time que consegue, dentro de casa, com o apoio do seu torcedor, dominar o adversário e no final do jogo ceder o empate, um pênalti, um pênalti ridículo, como foi feito, é lamentável. O Corinthians fez um a zero, recuou, recuou, como sempre faz, faz um a zero e recua, toma pressão e sofre o gol de um pênalti ridículo e aí se complica mais um pouco no campeonato. Então é isso, um grande abraço a todos, se inscrevam no canal, deixem o seu like e valeu!